E aí foi... Tudo uma trollagem Você tá zoando com a minha cara, véi Juro, sai Pedro, sai, sai, sai Pedro Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Bom galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser uma troll muito boa, muito top Eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada, porque vai ser muito legal. Seguinte A Virgínia anda me trollando aí com algumas coisas que me irritam Me irritam um pouco, pra ser gentil né? Me irrita bastante Mas, a que mais me deixou meio bad, foi aquela em que ela me chamou e devolveu o anel que eu dei pra ela tipo assim, ela pegou e falou que tinha aceitado namorar comigo na pressão e tal foi tudo na hora e que ela não queria namorar comigo Aquele lá me deixou bem mal, porque eu tinha acabado de pedir ela em namoro e tal né? E hoje vai ser o dia do troco Eu vou dar o troco nela Eu vou chegar pra Virgínia E eu falo assim, Virgínia, esse negócio de namoro aí foi uma brincadeira, tá? Foi uma trollagem E, na verdade, falei que eu ia namorar com você durante uma semana E aí, mano, a gente vai ver a reação dela Fechou? E aí depois eu mostro a câmera e tal Ela vai realmente achar que é uma trollagem disso Só que depois eu falo pra ela que, na verdade, é uma trollagem da trollagem O negócio vai ser bem louco mesmo Então, ó, eu quero muito joinha nesse vídeo Juro, 100 mil likes 100 mil likes eu quero nesse vídeo Fechou? Arrebenta de joinha Se inscreve no canal aí pra você não perder nada Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações E fica ligado que todos os dias sai vídeo Meio dia, duas, seis e oito Fechou? Então é isso aí E agora vamos posicionar nessa câmera Pra chamar a Virgínia Pra receber essa trollagem Virgínia! Virgínia! Meu! Sobe aqui no quarto rapidão Pra quê? Conversa O quê? Fecha a porta Eu preciso te falar Um negócio Que você vai Que? O quê? Enfim Eu preciso te falar um negócio Que eu acho que você vai ficar meio Desnorte O quê? Tá Tipo assim Vai pessoal Senta aqui No pé Eu pedi você em namoro, né? Sim E o quê que você achou desse tempo que a gente tá namorando? Legal Legal? Sim Você gostou? Sim E se eu te falasse Que... Você não tá gostando Não, não Isso eu até gostei O negócio é que é que eu vou te falar a verdade Eu tinha feito uma aposta com os inscritos do canal Com os fã clubes Pra ser mais sincera Não tô cristão, velho Que eu pedi a você em namoro Durante uma semana E a gente namorava durante uma semana E aí foi Tudo Uma trollagem Tá zoando com a minha cara, velho Sai, Pedro Sai, sai Sai, Pedro Pedro, sai de cima de mim É uma trollagem Sai de cima de mim Não moraia com você durante uma semana Sai de cima de mim agora Não moraia com você durante uma semana Vai se ferrar, velho É uma trollagem Sai Sai de cima de mim Pode ficar panel Não vou ficar com essa merda, gente, sabe? Tá caro Isso aqui, tá? Pode Eu tô gravando aqui, ó A sua reação Não tô entendendo a sua, velho Primeiro é falar de com ex Agora você vai falar Você tá me pedindo namoro Véi, você tá me usando, velho Sai, nossa, juro Você é muito ridículo Quem foi, velho Nossa, é muito ridículo, velho Calma Não, velho Não quer com essa música, não Não, mas não é conversar Já deu Já não quero nem mais gravar com você Não quero mais Exatamente Eu não quero nem mais gravar com você Porque toda hora você fica brincando com sentimentos das pessoas Onde? Onde? Uma trollagemzinha, ué Você não gosta de trollar pesado? Pera, eu fico brincando com seus sentimentos, não Você não gosta de trollar pesado? Eu fico brincando com seus sentimentos O que é brincar com seus sentimentos? Uai, você me pede de dar amor Me dá um anel, me dá rosas e tal Já não há muito tempo Uma semana Uma semana, não foi ilegal? Não faz bater, não, pai Não foi ilegal? Hein? Não fiesse uma semana No seu nariz E roda Eu não tô nem aí Pra ser uma semana Namorando falso, não Não tô nem aí Mas você gostou? Não Ah, você falou que gostou Tá gravado A gente gravou A gente gravou Você falou que gostou Pode gravar, tá bem, Desce? Você falou que gostou Gostou Me solta Desse uma semaninha namorando comigo Me solta Foi uma semana Uma semana a pior da minha vida Eu sou difícil pra namorar Prova o seu Não é assim Também não fica pra sempre solteiro, então Não é assim Não é desse jeito Entendeu? Não é chegar e... Sai de cima de mim Né, cheguei chegando Namorei Que chegar e chegando Namorei o que, meu filho? Você é idiota Cheguei chegando Namorei Não é assim Tem que ir mais... Tô pagando pela boca Tem que ter mais cuidado Mais calma E com mais cautela Por que você me pediu Namor, então? Trolagem Ai Sai, 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 sai Sai de cima Você não entendeu que tu é uma trollagem? Sai de cima Já entendi, já Eu pedi Você em namorou Trolagem Era uma trollagem Eu falei com os inscritos Que ia ficar uma semana Com você E depois eu ia te confessar Que era uma trollagem Tá bom, vai Beleza Tá até desnorteado, hein? Não O que você tá com a cabeça Dentro do travesseiro? Pra mim foi bom Pra você foi bom? Foi Pra mim também Durante uma semana Agora Voltei a ficar solteira Para a gravação Já deu Já Não Sai 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 Não, velho Lógico que não Você não gosta de travar? Você não gosta de travar? Você não gosta de travar? Abra assim aqui Sai Sai Não vou travar Você se quebrou a neve agora Não quebrou não Tô nem aí também Se quebrou a boca Você não tem como usar ele Calma Me solta Mas você acha que eu ia achar outra pessoa pra namorar? Não sei, Rafa Eu não quero namorar Então que bom Então tá, então Fica solteiro Deixa de passar Já estou solteiro Que bom então Solteirão na pista, ó Tchananana 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 Você queria me aparecer? Parabéns Eu não quero me aparecer Você queria aparecer, parabéns Conseguiu Eu não quero me aparecer Consegui Eu simplesmente Apareço Sai Agora eu te contar um negócio de novo Eu não quero saber mais nada que vem de você Eu não quero mais gravar com você Eu não quero mais ser sua amiga Pra mim já não tem mais nada Mas já não tem mais nada mesmo Ah, então Tchau Então Deixa eu passar Não precisa ter mais nada Eu quero te contar o segredo Eu não quero saber Isso é uma trollagem Mas agora eu não quero Você fica brincando toda hora, velho Você fica brincando toda hora É uma trollagem É uma trollagem É uma trollagem Agora deixa eu falar minha alegria Ah Deixa eu falar minha alegria Deixa eu falar minha alegria Ah, olha Você vai quebrar Você vai ter que me dar outra Ah, boa sim Vai sim Foi na hora da raiva Você Pô, você que me faz raiva Mas foi na hora da raiva Na hora da raiva Nossa, velho, quebrou Sentimento da pessoa Foi um dia depois Você vai ser atoramento Piorou Foi um dia depois Aquilo ali é pior Aquilo ali é pior Aquilo ali é brincar Você brincou de sentimento Você tá me cansando É? Tá, então foi trolada da próxima vez Eu só vou aceitar Porque eu realmente já fiz isso O que? Senão eu não ia aceitar Eu ia ficar mal com você Tá bom Olha aqui, velho Eu sou mó fofa Agora que é isso Muito fofa Muito fofa E você vira e fala Que uma semana foi em vão Você é um ridículo Enfim, gente Mais uma trolagem Enfim, não deixa like Porque foi uma péssima Tua zona Mereceu 100 mil Conseguiu 100 mil likes Tá, 100 mil likes Conseguiu me fazer Quase quebrar um anel 100 mil likes Eu quebro o anel Não Nossa E eu arranco seu pescoço Com esse cordão E eu arranco teu cabelo Calma Já tem pouco mesmo Sim 100 mil likes Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra você sempre receber As notificações Lembra que serve vídeo Todos os dias Meio dia Duas, seis e oito E é isso Beijão pra todo mundo Valeu, falou e Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON